Gilda vai ganhar dois inimigos impiedosos em amor perfeito. Quer saber quem? Então fica ligadinho aqui até o final do vídeo que o Notícias da TV te conta tudo. Gilda vai tentar chutar Gaspar para ficar com Orlando, mesmo sem o médico ter o menor interesse nela. O vice-presidente do grupo Rubião não vai aceitar ser dispensado, claro, e passará a chantagear com o parça. Será aí que o jogo vai virar para a vilã, que vai ganhar mais uma pedra no sapato. A ruiva, que fez tanta questão de se aproximar de Lucília, vai se estrepar porque a prima de Orlando vai ouvir parte de uma briga da ruiva com seu noivo e ficará com a faca e o queijo nas mãos. A fotógrafa vai descobrir que foi Gilda quem matou o Leonel e também ouvirá Gaspar afirmar que a ex-prostituta roubou a herança de Maria. A prima de Orlando vai se aproveitar das informações privilegiadas para manipular a ex-madrasta de Maria Elisa e ganhar vantagem na disputa pela herança da mocinha. O personagem, interpretado por Tiago Lacerda, por sua vez, vai dizer que se a golpista não se casar com ele, todos vão saber que o testamento do ex-marido dela foi falsificado. Será que os dias de glória de Gilda finalmente estão chegando ao fim? Pode ir se preparando aí que vai ter muita reviravolta em Amor Perfeito, então pra não perder nenhuma bomba da novela das seis da Globo, é só acessar o Notícias da TV. Eu sou Luísa Leão e te encontro em uma próxima fofoca de novela por aqui. Até mais!